O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Fazer acionar Não estão sabendo O caminho do bem Veia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem O caminho do bem É um só caminho O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pode aguardar O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Acredite, não duvide Acredite, não duvide O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Está na hora, ele agora Acredite, não duvide O que já aconteceu Já aconteceu Está acontecendo Mas irracional Muitos estão sabendo O caminho do bem Saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Numa natureza Onde não existe regulagem Não pode existir o bem O bem só pode ser encontrado Na imunização racional O caminho do bem 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 Música 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 Música